98% das ruas e avenidas aqui do município de Sapezal estão prontas. 2% estão terminando agora por volta aí de 20 a 30 dias. Esta é uma das que está faltando, que é aqui na rua Henrique Balduíno Veble, exatamente. Bem colado aqui, bem próximo ao estádio, bem próximo aqui à faculdade. Enfim, é uma das últimas ruas que está sendo preparadas e prontas. Nesse instante o que a gente pode ver, essa pavimentação asfalto que deve sair por volta de 20 a 30 dias. Agora, esse momento de terraplanagem que está acontecendo, duas ou três máquinas estão trabalhando bastante. Mas o que é importante dizer é que a nossa equipe de reportagens está acompanhando vários setores. Estamos acompanhando vários setores. Nós estamos acompanhando tanto no setor privado como em outros setores também. A gente nota que a cidade de Sapezal, de certa forma, está chegando aí na sua reta final do asfaltamento. Em todos os bairros, ruas e avenidas. Nós podemos até colocar, ver como as máquinas estão trabalhando bastante. É uma das ruas que a população buscava, de certa forma, a melhorar até mesmo o tráfego de andamento aqui de carros para chegar no centro da cidade. Aqui era uma das ruas que estava faltando o asfalto, porque aqui era muita poeira até mesmo com a chegada aí da faculdade. Essa obra tão importante para o município de Sapezal, que é essa faculdade. E hoje ela está sendo preparada. Nesse momento a gente nota que está sendo feita aí a terraplanagem. Depois, em seguida, já vem aí com a base. Depois vem tocando o asfaltamento para ficar completo. Então, aí, segundo as informações que nós temos, que a cidade de Sapezal está aí com 98% asfaltada. Falta o quê? Poucas ruas. Ou, eu posso até dizer, são apenas três ruas para terminar o 100% aqui na cidade de Sapezal. Então, isso é bastante importante. Mas a nossa equipe de reportagem vai continuar aí mostrando para a população, hoje ou amanhã ou depois. Vamos ver até o final do ano a nossa cidade totalmente pronta aí com o asfaltamento.